Vamos olhar comigo essa ressonância magnética de um paciente jovem com cefaleia frontal e a primeira coisa que a gente deve compreender nos exames de ressonância magnética são os planos de aquisição e as imagens ponderadas. Geralmente de rotina a gente faz aquisição de uma imagem no plano sagital T1 flare e um axial T2, justamente com o flare T2. Então vamos começar interpretando essa aqui uma imagem axial do crânio e a transição crânio-cervical. A gente observa aqui a coluna cervical C1, C2, C3, C4 e aqui todo o encéfalo com a medula espinhal, o tronco, o encéfalo e aí os giros e os sulcos. Bom, como é que a gente sabe que essa é uma imagem T1? A imagem T1 é uma imagem anatômica. Então a substância branca é branca e a substância cinzenta é cinza. A substância cinzenta é cortical e a substância branca é subcortical e o líquido não brilha. Então aqui a gente percebe o cristalino, nós não temos hipersinal. O que está tendo aqui hipersinal é a gordura do subcutâneo. Aqui a gente observa bem o crânio. Bom, a imagem T2 já é no plano axial. Então a gente tem o inverso da substância branca e da substância cinzenta. A substância branca subcortical é escura e a substância cinzenta cortical é mais clara. E o líquido se apresenta com hipersinal. Então entre os giros nós temos vários sulcos compreendidos por líquido. E olha aqui o globo ocular com hipersinal. Além obviamente da gordura também que se apresenta com hipersinal. Olha a tela subcutânea. Aqui nós temos o crânio. Bom, e o flare? O flare eu vou colocar do lado do T2. Para vocês entenderem que a compreensão da substância branca e cinzenta, ela se parece muito com o T2. Então a substância branca subcortical, ela é escura, hipointensa, assim como o flare. No flare também ela se apresenta hipointensa, escura. Já a substância cinzenta cortical, ela se apresenta mais clara. A diferença do T2 para o flare é que no flare nós temos a saturação do líquor. Então olha o líquor aqui, escuro. Os ventrículos laterais estão com hiposinal, estão escuros. Bom, isso é importante porque um dos achados que a gente relaciona, pode encontrar, eventualmente, nas substâncias magnéticas do crânio, está aqui. Está aqui na face. Então aqui nós temos o seio maxilar esquerdo aerado e o seio maxilar direito com componente em hipersinal. Então se a gente apaga o sinal do líquor no flare, não quer dizer que a gente vai apagar o sinal da água. Então aqui um processo infeccioso inflamatório, ele vai se apresentar com hipersinal em flare. Então nós temos aqui um quadro de sinusopatia. Já no T1, quando a gente... Direito preenchido por conteúdo com hipossinal. Então as ponderações, as imagens ponderadas, elas nos auxiliam a distinção da morfologia, do conteúdo, dos materiais que podem ser considerados materiais patológicos. Bom, a gente não vai pedir ressonância magnética para avaliar sinusite. Sinusite, principalmente aguda, diagnóstico, na maioria dos casos ele é clínico. Entretanto, quando a gente se depara com esses achados na ressonância magnética, eles são valorizados e descritos. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Considere se inscrever no canal. Deixe seu joinha. Comente. Compartilhe. Para quem gosta de radiologia. Abraços e até a próxima.